Música Olá amigos do RDTV, mais uma vez, política de Santo André, os assuntos da região em pauta, temos uma personalidade aqui que já é conhecida dos internautas, advogado, presidente da OAB, a subsessão de Santo André, doutor Fábio Picarelli. Doutor Fábio, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, tudo bem? Tudo bem, Leandro, é um prazer enorme voltar aqui ao Repórter Diário, eu gostaria de agradecer o convite que você fez, agradecer também a atenção que o Ayrton Rezende sempre dispensou a OAB, e me coloco à disposição aqui, para esse bate-papo gostoso aqui nos estúdios do RD. Com certeza, mas esse bate-papo hoje, diferente dos anteriores, não vai começar pautado na classe dos advogados, vai de uma forma indireta, até porque o nome do Fábio Picarelli foi muito cotado, principalmente ali no fim do prazo das filiações partidárias, recebeu o convite de diversos partidos. E a primeira pergunta, doutor Fábio, por que não se filiar a nenhum partido político, e por que não entrar efetivamente no processo político eleitoral de Santo André? Leandro, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o porquê que a gente está discutindo tudo isso, né? Temos que lembrar aqui que a OAB de Santo André tem um histórico de realizações prestadas, tanto aos advogados, como à sociedade civil aqui de Santo André. Então, desde que nós assumimos a OAB de Santo André, existia uma proposta de transformar a OAB, que estava meio apática, numa OAB viva, numa OAB dinâmica, numa OAB que, de fato, interagisse com a sociedade civil. E aí, nesses últimos três anos e meio, nós conseguimos esse intento, transformando a OAB de Santo André, modéstia à parte, em uma entidade atuante, com mais de 55 comissões setoriais, com movimentos políticos importantes, com o não aumento do número de cadeiras dos vereadores, com o projeto Ficha Limpa Municipal, com o movimento contra a extensão da ouvidoria da cidade, que é um importante canal de comunicação do cidadão andreense com a Prefeitura Municipal. Enfim, tudo isso acabou chamando a atenção um pouco da classe política, que hoje clama por renovação, clama por pessoas que, vamos dizer, não tem vivência partidária. Hoje, pelos movimentos sociais que se apresentaram agora em junho, acredito que houve essa mudança e esse interesse acerca do meu nome, que representa, bem na verdade, um grupo político de advogados, que hoje está focado na OAB de Santo André. E aí, veja, com a conversa entre os presidentes aqui da região, nós somos 15 mil advogados distribuídos em seis subseções, houve, vamos dizer, uma cogitação de lançarmos um candidato a deputado. Que representasse esses 15 mil advogados. Exatamente, que representasse a classe e que também defendesse as bandeiras da OAB, da ética, da transparência, enfim, de tudo aquilo que a OAB defende. E aí, se conjuntou no meu nome, logo na sequência, veio, assim, mais de uma dezena de convites. Foram 14 convites de partidos políticos, desde a extrema esquerda até a extrema direita, passando pelo centro. E eu gostaria de agradecer, aproveitando esse canal importante de comunicação, e agradecer a todos os partidos políticos que acreditaram no nosso grupo. Foi uma oportunidade importante, em que eu conheci, nós conhecemos uma série de pessoas e de agentes sociais que trabalham dentro dos partidos. Mas, no entanto, tirando um extrato de todas essas conversas, o nosso grupo chegou à conclusão de que nós seríamos muito mais úteis fortalecendo a entidade em Santo André e nas demais subseções, do que lançaram uma campanha partidária a deputados. Isso foi preponderante, porque tinha apoio de outros presidentes das subseções do ABC. Aliás, seu nome foi colocado no cenário por conta disso. Recebeu convites de diversos partidos políticos, de diversas ideologias. Teoricamente, as condições para entrar no cenário seriam as melhores. O que foi preponderante foi justamente a decisão do grupo de seguir com a prioridade nobre. Leandro, veja, depois dessas manifestações, e nós já tínhamos um posicionamento de que, sim, aquela história da escada, né? Sempre a gente ouve falar, ah, fulano usou uma escada para chegar num fim. Usou como trampolim a entidade. Eu acho que hoje, uma entidade como a OAB não pode passar por esse tipo de constrangimento, né? Nós não podemos utilizar a entidade que hoje tem um projeto e um projeto importante. Nós temos propostas importantes ainda a serem cumpridas para que haja esse tipo de projeção. Embora eu entenda que seja absolutamente legítimo qualquer setor profissional lançar candidaturas. Eu acho que isso tem representatividade. Mas o momento atual em que nós temos uma comissão acompanhando todas as contas do governo municipal, em que nós temos uma série de assuntos a serem discutidos aqui na cidade, nós entendemos que não é o momento adequado para lançar uma candidatura via a nossa entidade. Muito pelo contrário. Nós entendemos que o fortalecimento da entidade vai trazer mais resultado à sociedade civil do que uma campanha a deputado, que, como você bem sabe, é dificílima, requer recursos, investimento de capital, coisa que, no momento... A gestão na OAB termina quanto? A gestão na OAB termina em 2015. Dezembro de 2015. Então, nós estamos no começo de um compromisso firmado com a advocacia. Mas aí, a partir de 2015, o futuro para uma filiação, com certeza, novos convites vão aparecer. Aí vai ser um outro momento de discutir ou de estudar esses convites? Sim, eu acredito piamente no envolvimento desses grupos e, principalmente, do nosso, num trabalho político. Eu acho que nosso grupo tem condições de desenvolver algo lá na frente. Acontece que, como já disse, nós temos um compromisso com a advocacia andreense. E esse compromisso vai ser cumprido até o final e é assim que nós esperamos. Agora, as portas não estão fechadas. O bom dessa não precipitação, acho que uma campanha, nesse momento, seria algo precoce. Porque, à medida que... Claro, que nós temos que separar a figura do presidente pessoal da entidade. Quer dizer, eu tenho o livre-arbítrio de me fiar a qualquer partido político. Mas dissociar a imagem do presidente da entidade, da própria entidade, é muito difícil. Isso aqui, quem falou, foi o Fábio presidente e não o Fábio Pessoa. É difícil, realmente. É difícil. E, veja, a partir do momento que nós nos filiemos a qualquer agremiação partidária, nós vamos ter lado. Vai ser o Corinthians, ou Palmeiras, ou São Paulo. Nós não queremos ter time, não queremos ter lado. Nós queremos que a OAB continue nessa linha de isenção. Até porque, dentro da própria entidade, nós temos advogados de todas as tendências. Então, respeitando a entidade, evitando o desgaste do nome da OAB de Santo André, que construiu uma história nesses últimos anos, nós optamos em aguardar um pouquinho mais, terminar os nossos compromissos e ir lá na frente. Se for o caso, se a população entender que nós fizemos um bom trabalho, se os advogados nos apoiarem também para defender essas bandeiras das quais eu falei, aí sim, entrar num partido político, estudar com calma. Mas tudo aconteceu de uma forma tão rápida, que não deu tempo, praticamente, de a gente respirar. Eu acho que, quando se tem dúvidas do que vai fazer, a melhor coisa é ficar do jeito que está. E nós tínhamos, o nosso grupo tinha muitas dúvidas acerca do momento, se era o momento adequado ou não para essa filiação. Agora, Fabio, eu quero pensar da sua fala em relação ao futuro. Você citou que a frente da OAB, um dos compromissos, ou uma das principais prioridades agora, é o andamento dessa comissão que fiscaliza os contratos da Prefeitura de Santo André. Qual que é o objetivo dessa comissão? Como é que ela nasceu e como é que tem sido a rotina de trabalho dessa comissão? Ela investiga todos os contratos? A Prefeitura já estabeleceu um canal com a OAB para isso? Como é que foi mensurada essa rotina? Muito boa pergunta, porque você me dá uma oportunidade de fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, esse trabalho da comissão foi um trabalho que não é focado só em Santo André. A OAB estadual orientou para que cada subseção tivesse esse tipo de acompanhamento e ela mesmo deu o exemplo, através do presidente Marcos da Costa, que logo após as manifestações de junho, montou também no âmbito da seccional uma comissão nos mesmos moldes. Então, isso é um trabalho que começou em São Paulo e veio em primeira mão para Santo André. Então, não é algo focado, direcionado contra a Prefeitura de Santo André. Não é uma oposição ao governo grande. Muito pelo contrário. E outra coisa, a imprensa tem falado muito e aí quero fazer uma correção. Pois não. Porque a nossa comissão tem o objetivo de investigar. E nós não temos capacidade técnica de investigar, nós não temos preparo para isso. Na verdade, a OAB de Santo André vai acompanhar os andamentos, os contratos, os termos dos contratos para verificar junto às denúncias que a população coloca para a OAB se isso tem algum fundamento ou não. E já foi criada uma rotina disso, Fábio? Um canal da OAB com a Prefeitura para acompanhar esses contratos? Já nós temos falado com... eu estive falando essa semana com o prefeito Carlos Grana. A nossa comissão também foi convidada, meio que de última hora, a participar de uma reunião na Prefeitura, mas esse encontro efetivamente não aconteceu. Agora, eu queria dizer que isso de ter esse canal para nós não é o primordial. primordial, veja, a entidade solicita contratos e informações que qualquer cidadão comum teria que ter acesso. Até pela lei da transparência. A lei da transparência. Então, o nosso ato é simbólico. É fazer com que a cidade de Santo André cumpra a legislação da transparência. E eu vejo por parte do prefeito, por parte da equipe que hoje está no governo, que é uma fase de adaptação. Eles assumiram agora nove meses, eu imagino que pegaram uma situação de muito trabalho a ser feito, e talvez essa não tenha sido uma prioridade. No entanto, para nós, que fazemos parte da sociedade civil, isso sim é uma prioridade. Nós queremos saber por que uma ponte de 15 metros de comprimento custa 6 milhões de reais. É uma denúncia que nos chegou lá na OAB. Já tiveram acesso ao contrato, a todo o certame feito pela prefeitura sobre esse assunto? Ainda não. Ainda não nos foi entregue. Mas isso é um exemplo. Pode ser que a ponte tenha custado 6 milhões de reais, ou 5, como foi noticiado. Mas é um exemplo de como a população tem se dirigido ao OAB, via Facebook, via e-mail, às vezes via carta, fazendo esse tipo de reclamação. Então, é transformar essa insatisfação de alguns munícipes em algo factível, uma verificação dessas contas, uma verificação de onde está sendo empregado o dinheiro, que, como você sabe, é de todos nós. Essa é a ideia. Então, ninguém quer caçar ninguém, ninguém quer causar transtorno a ninguém, muito pelo contrário. Talvez, a OAB seja um importante instrumento para nortear o trabalho também do governo. Depende de como eles encararem esse nosso encaminhamento. Se eles encararem isso como uma afronta, nos traz uma suspeita muito grande, porque não deveria ser. Nós não estamos ofendendo, claro, ninguém gosta de ser investigado, mas a comissão não nasceu para ser investigatória. Nós queremos acompanhar. Nós queremos verificar. Só os governos sabendo disso, para a população, já dá um pouco mais de segurança. E também para os próprios governos, eu acho que é interessante saber que as entidades estão acompanhando seus trabalhos. Eu acho absolutamente normal. É a mesma coisa que acontece na nossa entidade. Se o advogado quiser saber como anda a OAB, ele vai ter acesso aos nossos encaminhamentos. E falando no advogado, Fábio, você disse que abriu mão da filiação partidária e da participação eletiva por conta de priorizar o término da gestão à frente da OAB. O que o advogado, principalmente inscrito aqui na subseção de Santo André, pode esperar desse segundo mandato? Quais serão as melhorias para o exercício da profissão aqui na cidade? Leandro, nós temos uma série ainda de compromissos. Nós queremos trazer uma nova sede da CAASP, uma nova sede da ESA, que são entidades ligadas à advocacia. Nós temos o transporte entre as subseções, que é uma das maiores bandeiras dessa segunda gestão. Como que seria esse transporte? Difícil de transformar numa realidade, né? Seria, assim, uma via de acesso ao advogado a todos os fóruns da região, via transporte público. É isso que nós queremos. E só que, assim, para transformar essa ideia em realidade, já anos se passaram e nós não conseguimos ainda pôr em prática. É algo que favorece a mobilidade urbana, mesmo porque eu falei aqui, são 15 mil advogados que se locomovem. Fazendo esse trajeto. Hoje o advogado de Santo André tem causa em Diadema, em Ribeirão Pires, em Mauá. Então é muito comum esse deslocamento entre os fóruns. E o advogado geralmente faz isso de carro, que é um meio de transporte caro, poluente. E que complica a mobilidade. Depois o advogado, às vezes, vai fazer um acompanhamento numa delegacia, recebe R$ 500,00 de honorários e gasta R$ 300,00 de multa nesse trajeto, que são muito comuns. Então, depois tem o estacionamento. Ou seja, seria uma forma de colaborar com a mobilidade urbana da região e também de baratear o custo do advogado que se locomove aqui entre as sete cidades. Então, são temas que nós teremos toda a atenção. Depois tem a parte dos movimentos sociais. Nós temos o OBEVA Escola, que é também um canal importante de comunicação com os jovens. Nós temos uma série de outros compromissos com a advocacia e com os cidadãos. Agora, recentemente, eu fechei um convênio com o IMESC. Nós conseguimos a aprovação do IMESC para trazer o IMESC aqui para a cidade de Santo André. Para o internauta que está nos assistindo, o IMESC serve para quê? Para fazer os exames de DNA na justiça. Então, aquele cidadão comum que busca o reconhecimento de paternidade e tem que fazer o exame de DNA, ele faz via IMESC. Esse procedimento é demorado, porque o IMESC só tem em São Paulo. Ah, não é feito na região. Não é feito aqui. Tem que recorrer até São Paulo. Recorre a São Paulo, tem uma fila enorme, é agendado para depois de um ano, dois. E no dia que é agendado, nós temos uma estatística que 70% só das pessoas conseguem chegar ao IMESC. Então, 30% das pessoas de baixa renda não conseguem sequer fazer o exame de DNA. Então, esse IMESC está chegando a Santo André, muito provavelmente será instalado no Hospital Mário Covas, tendo em vista que ele vai atender toda a região do ABCDMR. Eu gostaria que isso acontecesse até o final do ano. Mas ainda nós estamos em conversação com o superintendente lá do Hospital Mário Covas, o doutor Desirê Calegari, e eu devo ter uma agenda nos próximos dias para verificar os detalhes, que vai precisar de uma estrutura, salas, enfermeiros, porque o atendimento será de aproximadamente 70 pessoas por dia. Isso interessa ao cidadão comum? Interessa também aos advogados, que terão um resultado mais célere do seu processo. Interessa também à justiça, enfim, aprimorar esses equipamentos públicos aqui na região. E como vai ser a postura da OAB em relação ao poder público, em relação à Prefeitura de Santo André, ao governo grana e ao legislativo? Veja, a nossa postura será como sempre foi, de apoio quando o governo acertar, por exemplo, posso citar aqui um exemplo exitoso do que aconteceu agora há pouco tempo. Nós fizemos uma força-tarefa, a Prefeitura Municipal de Santo André, a magistratura local, a promotoria, todos unidos, o OAB, para trazer ampliações ao Fórum de Santo André. Então, medidas como essas, nós temos que aplaudir, ou seja, todas as pessoas interessadas, o Fórum de Santo André, nunca houve no Fórum de Santo André uma ampliação, uma reforma, ele é o mesmo já há mais de 40 anos. Então, todas essas entidades somadas, fazendo um esforço comum, nós conseguimos fazer com que o Fórum de Santo André tenha uma ampliação de quase 100% do que é hoje. Então, quando a Prefeitura se movimenta dessa forma, nós temos que reconhecer que houve um avanço e houve um esforço do atual prefeito para que isso virasse uma realidade. Eventualmente, havendo algum tipo de conduta também que nós discordamos, a OAB vai se manifestar como se manifestou todas as vezes em que isso aconteceu. Agora, nós verificamos nas outras cidades, por exemplo, tenho ouvido falar muito nos jornais sobre os contratos em São Bernardo, ou seja, se isso acontecesse em Santo André, obviamente a OAB ia se manifestar também. Então, a nossa conduta será de imparcialidade, torcendo sempre que a cidade de Santo André avança. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos ver a nossa cidade, o lugar onde nós moramos, tendo melhor qualidade de vida, tendo investimentos, que a economia também seja favorável. É para isso que a gente torce, é para isso que nós, advogados, fazemos a nossa parte, acompanhando, divulgando os direitos dos cidadãos nos bairros, como fazemos com a OAB itinerante, enfim. Com essa série de medidas, nós queremos desenvolver, andar para frente. E nesse ponto, veja, eu tenho que fazer aqui um reconhecimento. Eu sinto que o governo atual busca acertar. Às vezes não acerta, às vezes erra, mas eu vejo como absolutamente isso normal num primeiro ano de governo. Portanto, a postura da OAB tem que ser espectadora. Nós temos que observar o andamento das coisas, e verificando algum progresso, aplaudir. Verificando algum retrocesso, algum erro, criticar, mas sempre no espírito construtivo. Fábio Picarelli, presidente da OAB, a subseção de Santo André. São quantos advogados inscritos, presidente? São 4.500 advogados, mas quase 400 estagiários, somando quase 5 mil pessoas. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui, e sempre que possível, vamos atualizar as informações. Afinal, a gente fala de uma classe representativa aqui na cidade de Santo André, e não só na cidade, em toda a região, como o senhor destacou, quase 15 mil advogados. Então, sempre uma pauta bastante oportuna. Obrigado mais uma vez pela presença, e sucesso aí na sequência do trabalho. Leandro, eu que agradeço esse maravilhoso espaço. Sempre convidado, estarei aqui para contribuir com o RDTV. Mais informações, você já sabe. Acesse www.reporterdiario.br. Até já. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma